Estamos de volta com a Edição Manhã e você já sabe, quarta-feira é dia de fala doutora. O Brasil se aproxima da marca de 700 mil casos de dengue em 2024 e ainda estamos em fevereiro, viu? O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira que o país já tem 122 mortes confirmadas. E você sabia que os perigos da doença podem, inclusive, aparecer a longo prazo e se manifestar em efeitos neurológicos? Pois é, sobre esse assunto eu vou conversar com a doutora Mayra Costa, que já está aqui ao meu lado. Doutora, muito bom dia. Bem-vinda mais uma vez à Edição Manhã. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos assistem. É isso, mais uma vez aqui, para a gente estar dando essa conversada e fazer parte da informação, que é a forma que a gente sempre fala de fazermos uma prevenção. Dengue continua em pauta, né, doutora? Preocupando e agora a gente quis trazer esse assunto, porque muita gente não tem essa consciência que podem ocorrer complicações neurológicas. Sim, é muito pouco falado, né? Porque, assim, a dengue, ela ainda é muito, vou dizer assim, sub... As pessoas ainda não dão tanta importância na questão da dengue, né? Ah, porque é do mosquito, ah, porque é quando manda aquela questão de tomar conta do que tal de casa. Então, ah, vem do mosquito, você tem febre, você tem uma dor no corpo. E a grande maioria ainda acha que só passa isso, né? Porque, e aí começa a ter as coisas, ah, a dengue pode matar. Opa, né? Então, já, assim, já melhorou o medo. O alerta já foi maior. O alerta, né? Não, dengue pode matar, dengue pode matar. E isso se coloca. Mas aí, quando você fala da questão de outras complicações, aí as pessoas ficam assim, uau, né? Ah, mas... E duvidam, né? Ah, mas a dengue pode causar isso. Porque a dengue, quer dizer, no caso, a doença dengue, é transmitida, é um vírus. São das arboviroses, que é vírus, é a dengue, zika e chikugunha. E como, entre aspas, qualquer vírus, alguns vírus, eles têm um tropismo, que a gente fala, uma certa atração, pelo sistema nervoso central. Que quando você está falando de cérebro, medula e, às vezes, nervo periférico. E aí, com isso, pode causar, sim, algumas doenças, algumas manifestações neurológicas. Agora, doutora, quais seriam essas principais complicações? Tem nomes para essas complicações? Sim, sim. Primeiro, é a encefalite, que é a inflamação do cérebro, que ela pode ser, como eu falei, qualquer vírus pode provocar um encefalite, que é a inflamação... A meningoencefalite, o ameningite viral, que é, no caso, só a inflamação da meninge, que é a capinha que reveste o cérebro, né? A mielite transversa, que é uma inflamação da medula, naquele lugar que, geralmente, acontece, o paciente pode ficar paraplégico, ou seja, ele faz uma infecção medular, como se ele tivesse partido a medula ao meio e o paciente, ele pode ficar sem andar, por exemplo. A polirradiculoneurite, ou Guillain-Barré, que é aquela que tem, acende, o paciente pode chegar até ficar tetraplégico, atingir a parte respiratória e tudo mais. Esses são os principais manifestações da questão da dengue neurológica, como a gente vem a falar. E bastante, então, várias complicações. E complicações de uma gravidade grave, né? Que, inclusive, além de ser uma, vamos dizer, uma sequela, uma consequência da virose da dengue, depois o paciente, passado a fase aguda, e o paciente pode ficar com sequelas neurológicas dessas inflamações. Doutora, agora, normalmente, quando ocorre, você falou que não são tantos casos assim, mas quando ocorre, pode, ela vem por meio, depois de uma dengue normal, digamos assim, a mais comum, ou uma dengue hemorrágica, por exemplo, há um grau de complicação aí que favoreça essas repercussões? Não, não, é assim, é independente, porque, assim, a dengue, como a doença, a gente divide ela, dependente dos sintomas, se ela chega a ser um caso grave. Como você fala, tem dor abdominal, né? Alguma época, como o fígado aumenta, né? São a classificação da dengue hemorrágica, dependendo dos exames, quando a plaqueta tá muito baixa, se o paciente, como é que se diz, tem as petequias, né? A questão da coagulação, é independente disso. Não é só a dengue grave, por exemplo, da forma grave, que pode acontecer essas complicações neurológicas, não. Esse pode ser um mito também das pessoas, né? E outra coisa, doutora, muita gente tem a dengue, mas não percebe que teve. É a sintomática. Nesse caso, especificamente, você nem percebeu que teve dengue. E, de repente, você aparece com essas complicações que a senhora citou há pouco. É possível isso? Como que a gente percebe, como que esse especialista percebe que isso é uma derivação de uma dengue que você nem sabe que teve? Quando o paciente apresenta uma dessas complicações, vamos dizer, uma meningoencefalite, uma encefalite viral, porque você colhe o lico, vê que a característica é viral, aí você pede as sorologias, né? Então, por exemplo, aí do ponto de vista clínico, a história clínica, se o país, a cidade, tá passando por um momento, nessa questão da dengue, ou há uns meses atrás tinha muita dengue, você tem que pensar em dengue. Mas aí você pede as sorologias, assim como você pede pra herpes, o herpes ósse, né? É quando o paciente, só abrindo parêntese, o paciente, às vezes, tem o herpes, é o famoso cobreiro. Você pode ter na face, em qualquer lugar de nervo. O herpes ósse, ele tem um tropismo grande pro, como é que se diz, pro nervo. Então, se o paciente apresenta uma encefalite e teve um herpes, né? Ou ainda tá se curando, você tem que pensar em encefalite por herpes. Entendeu? Então, a história clínica, automaticamente, com os exames, você tem que pedir a sorologia pra dengue. Então, dá pra testar se a dengue é a causadora de alguma dessas doenças que você citou. É possível no laboratório? Sim, 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 sim. Você pede o líquor, por exemplo, né? E pela história clínica do paciente, aí você tem, obrigatoriamente, você tem que pedir a sorologia. Muito interessante, até porque as sequelas realmente preocupam e são graves. E aí a gente volta naquela história que estamos cansados de falar aqui todos os dias, né, doutora? Do cuidado que a gente tem que ter com o nosso ambiente, mais do que nunca. Sim, Juliana, é assim, como eu falei no começo, né? As pessoas, às vezes, elas ignoram, ainda não dão a importância, né? Porque acham que ainda é uma doença chamada boba, né? Não é, gente, não é. A gente teve uma pandemia de dengue há mais ou menos oito anos atrás, se não me engano. Foram várias mortes, foi aquela loucura. Porque o próprio vírus, a inflamação que ele causa do organismo, ele faz essa vasodilatação, o paciente pode fazer um choque hipovolêmico, além da inflamação. Isso também pode levar à morte. Não é só a dengue hemorrágica propriamente dita. São as consequências, né? Exatamente, é como uma doença, ela vai poder ter vários sinais e sintomas que pode levar o indivíduo à morte. E se esse indivíduo, além de tudo, ele tem outras comorbidades, o indivíduo mais, vou chamar de sensível, é um paciente que é diabético, que é hipertenso, dependendo da idade, outras comorbidades que ele vem a ter, aquele organismo dele, ele já pode ser um organismo, dizer, debilitado do ponto de vista da sua proteção, dos seus anticorpos. E aí essa doença, ela pode ter uma manifestação mais grave. A dengue em mim pode não ser igual a você, né? Meu filho, naquela pandemia, meu filho pegou dengue poço de cauda, que ele morava lá e veio pra cá quando ele começou febre. Ele foi internado, ele teve dengue grave, com dor abdominal, fez derrame pericárdico, aumento do fígado, aumento do baço. Ele ficou uma semana internado aqui da Santa Casa, né? E olha quem era, moço, garoto novo, moço. E ainda tem os específicos, os tipos específicos do vírus. Eu ainda não vi agora, nesse começo, qual tá sendo o principal vírus, né? Que tem um, dois, três e o quatro. Na questão da manifestação neurológica, é mais o dois e o três, que tem mais esse, vou chamar de tropismo, de atração pelo sistema nervoso. E quando uma pessoa tem mais de uma vez a dengue, também ela tá mais sujeita a ter esse tipo de complicação, doutora? Pode, por quê? Porque quando você já entra em contato, o seu organismo já tem os anticorpos. Então, é como se o seu organismo já tá em alerta. Então, de repente, ele entra em contato com uma doença bem semelhante, o vírus bem semelhante, o que esse organismo faz? De repente, ele faz uma manifestação de anticorpos bem, vamos dizer assim, exagerada. E, às vezes, são esses anticorpos que fazem contra a gente mesmo. É complexo. É simples, ao mesmo tempo é complexo. Então, às vezes, são os anticorpos, no caso da Guillain-Barré, que, às vezes, são os próprios anticorpos, são doenças que a gente chama de doenças imunomediadas, que eles podem, na exacerbação deles, eles podem provocar isso na gente mesmo. Entendi. Ou seja, é claro, tá atento, a gente traz a informação pra isso, mas, principalmente, não negligenciar a dengue, que, infelizmente, é o que muita gente ainda faz, né, doutora? Bastante, bastante. Acho que esse é o principal recado hoje. É, e assim, o busquitinho voa, então eu tomo cuidado com a minha casa, mas será que o meu vizinho toma cuidado com a casa dele? Porque ele voa e eu posso ter, né? Então, isso tem que ser uma coisa de comunidade, né? Uma coisa de cidadãos. Poder público, mas também comunidade. Sim, sim, a comunidade, né? Temos nosso tempo, porque o poder público não vai sair entrando em todas as casas. Então, nós temos que ter essa consciência. Muito bom, doutora Mayra. Obrigada, mais uma vez, pelas informações, por essas orientações tão importantes. A gente sempre fala que você pode rever, inclusive, esse nosso bate-papo no nosso canal do YouTube e compartilhar naquele grupo da família, porque, nesse momento, todo mundo precisa do maior, da maior quantidade de informação possível, né, doutora? Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada também, Ju. Até quarta-feira. Se Deus quiser, quarta-feira estaremos aqui. A gente se vê amanhã, a partir das 10 horas, e agora você vai ficar com o alerta total dentro de um minutinho. Tchau, tchau. Te vejo amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho